Nossa Semana enrola o cabo É só sessão de grau A molecada me admira E até quem critica paga pau Porque nós é os moleque do grau 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 Que nós é os moleque do grau Nós é os moleque do grau Nós é os moleque do grau Dois é os moleque do Gal Dois é os moleque do Gal Dois é os moleque do Gal Quase, gente vai se parar 150 pretas Das rodas laranjadas Pra chamar atenção Eu cortei a escada Pra fazer um barulho Se os vizinhos reclamar Aquele velho corte pra roda tirar Fim de semana enrola o cabo É só sessão de grão A molecada me admira E até quem critica paga pau Descensos garoto